Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E como vocês já viram no título, não é um vídeo muito show de trazer né cara Eu nem queria trazer esse vídeo, não queria que tivesse o que vocês estão vendo Mais uma vez, hackers aqui no Black Ops 2 Esse é um novo hacker gurizada, eu ainda não tinha visto Eu já trouxe pra vocês aí aquele mod Revolution aí, que é aquele menu verdezinho tá ligado Esse aí é novo, eu não tinha visto ainda E eu decidi trazer pra vocês mais uma vez esse vídeo Pra mostrar pra vocês esses caras que são ruim pra caralho E dessa vez gurizada, não era apenas um hacker Eram quatro hackers, na verdade eram três Eram três caras que tinham esse menu aí, que é Cranked Alguma coisa parecida com isso o nome E tinha um cara que tava jogando em pare com eles Que tinha um otário ativando o hacker pra eles Cara, eu vou mostrar tudo pra vocês E antes de mais nada gurizada, eu só queria falar pra vocês Que esse vídeo dos hackers terá duas partes Cara, como são quatro telas pra me mostrar O vídeo ia ficar muito longo, cara Então eu decidi deixar em duas partes Nessa parte aqui eu vou mostrar pra vocês dois hackers E na parte dois eu vou mostrar os mais dois E também deixarei no final do vídeo A PSN deles, que logo mais eu vou explicar pra vocês O que vocês podem, ou se vocês quiserem me ajudar e tal A fazer com esses caras, beleza? Sobre a gameplay, cara Vamos ver aí, não tem muito o que eu falar, né cara Esses caras são ruins pra caralho Galera, eu queria saber de vocês, cara Se tem... Vocês tem alguma coisa assim, cara Pra conseguir me explicar, cara Qual é a moral de usar hacker, velho? Juro pra vocês, eu não entendo, cara Eu não entendo qual que é a moral, cara Se liguem, velho O cara não faz nada A única coisa que o cara faz é atirar, velho Nessa gameplay eu tava, cara Eu fiquei 0 barra 15 Depois que eu saí da sala Quando eu já tinha pego a gameplay Eu juro pra vocês, cara Eu não consigo entender qual que é a moral desses caras Usar hacker, velho Só pra começar Que a partida, por exemplo, é 5 minutos O cara fica 3 minutos só ativando o hacker, ó A gente já tá com quase 3 minutos de gameplay aí E o cara ainda tá ativando o hacker Ele tá aí no meio do mapa voando Tocando MP pro nada Esse cara é erro Eu queria ver, cara Uma gameplay desse cara sem hacker Só pra ver como que ele ia jogar Se liguem O cara é muito ruim Lá no começo do vídeo O cara é tão bocó Que não conseguia soltar o Lightning Strike Tava ativando o hacker E não conseguia usar o Lightning Strike Porque tava soltando o EV e o antivante, cara Na moral, cara Não tem o que falar Desses caras aí, velho Na moralzinha mesmo Bom, não tem muito o que mostrar desse cara aí Esse cara é ruim Vocês já tão vendo pra caralho aí Então eu vou mostrar aqui a segunda tela Do outro cara ruim, beleza? Aguardem aí então Bom, gurizada Voltamos aqui agora Com a segunda tela de mais um noob E não é um noob To Commander Ele começa se matando aí, né Pra poder ativar o hacker Olha, ele começa a ativar o hacker agora Esse cara aí, se eu não me engano É o cara que vai estar jogando de sniper Metido a trickshot Ele começa a dar uns trickshot lá Creio eu que só sabe Porque tá de embot, né, cara Eu não me lembro se é esse cara aí Mas eu tenho quase certeza Que esse daí vai botar uma sniper depois, cara Cara, como eu tava falando antes Não tenho o que falar desses caras Não tem lógica Não tem lógica o cara usar hacker, velho Bom, galera Eu já vou adiantar nesse vídeo aqui O que eu queria que vocês fizessem, galera O Colono Se vocês não conhecem Acho que a maioria de vocês conhece É um canal de COD aí Que ele até parou De postar vídeo direto no canal dele Mas uma vez ele trouxe Eu não sei se era hacker Ou se era cara fazendo buster Que ele pediu pros inscritos Mandar mensagem pros caras aí Como eu falei Não sei se é hacker ou buster Mas é um dos dois Mandar mensagem pros inscritos E depois tirar uma foto da mensagem E mandar pra ele Ele trouxe um vídeo Eu queria saber Se vocês me ajudam a fazer isso também, cara Mandem mensagem pros noobs aí Pra nós mostrar pra eles aí Que esses caras são um lixo Se vocês me ajudar Se vários de vocês Ah, essa hora aí que ele começa a dar kickscope lá Doidado, ó Se vários de vocês Mandar mensagem pra esses quatro Kotoko Eu faço um vídeo mostrando A mensagem de vocês Vocês vão estar aparecendo no meu canal Sua PSN e tal Eu queria que vocês fizessem isso, gurizada Nesse vídeo aqui Eu não vou mostrar a PSN deles Porque esse vídeo vai ficar mais curto E no segundo vídeo Na segunda parte Que provavelmente vai estar saindo amanhã Eu estarei mostrando aí pra vocês A PSN deles E eu quero saber se vocês também Estarão me ajudando, cara Como eu falei Se tiver bastante pessoas querendo Querendo me ajudar e tal Mandar mensagem pra esses quatro Kotoko Como tá no título aí Quatro restos de aborto Eu estarei trazendo um vídeo depois pra vocês Mandando as mensagens pra esses caras Beleza, gurizada? Não tem muito o que eu falar aqui Como vocês já tão vendo Esse cara tá de embote Ele não morre Inclusive ele acabou de matar ali no kickscope Mentiroso Depois só que eu sei daçar, né, cara Como acho que eu já devo ter falado antes Mas Era isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado E se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a indicação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Se acharam desse vídeo E galera Muito importante comentário também Se vocês vão me ajudar aí Mandando Os comentários pra esses caras Não mandem ainda Esperem pra mandar Amanhã E como vocês podem mandar, gurizada No Facebook Tá aqui na descrição Tire uma foto da sua mensagem Que eu vou deixar a PSN do cara aí Na segunda parte Que eu vou estar postando amanhã Esse vídeo deve estar saindo pra vocês No dia 25 Então amanhã no dia 26 Sairá a segunda parte Beleza? Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!